A gente já vai começar falando da história que envolve esse assalto ali no camelódromo. Ontem à noite, pelo menos quatro criminosos, num primeiro momento falaram de mais de seis, depois, acredita-se que apenas esses, entraram lá, pode deixar a imagem rodando aqui, por favor, entraram lá no camelódromo e praticaram um assalto. Só que foi diferente, tá? Porque eles chegaram no camelódromo se passando por policiais civis. Eles chegaram no camelódromo se passando por policiais, dizendo que eles tinham mandado de prisão contra um dos comerciantes. E aí, no momento em que eles chegaram na loja, me dá as imagens novas, por favor? Olha o momento que eles chegam na loja. Primeiro, eles anunciaram a prisão, o comerciante falou, vai me prender, por quê? Foi aí que começou o corre-corre. Foi aí que comerciantes, que clientes, que todos passaram a ser mantidos como reféns. O repórter Guilherme Batista acompanhou todo este caso e, a partir de agora, eu tenho reportagem completa, toda a repercussão dessa história, que terminou com quatro criminosos presos. A partir de agora, aqui no Balanço. As câmeras de segurança do camelódromo, em pleno centro de Londrina, flagraram a chegada dos criminosos. A ideia da quadrilha era se passar por policiais civis. Tanto é que cada um dos integrantes trajava uma camiseta com o logo do órgão de segurança. Além de bonés, óculos escuros e até balaclavas. Um dos ladrões apresenta um falso mandado de busca e apreensão ao funcionário do shopping popular, que já estava com as portas fechadas para o público. Depois disso, ele segue com os comparsas para uma loja de produtos eletrônicos. Essa outra vítima, que prefere não se identificar, chegou a ser abordada e rendida pelos bandidos. Eu entrei, estava uma pessoa com o uniforme da polícia civil, não sei se era fuzil, metralhadora, que ele estava na mão, e eu pensei que fosse alguém da polícia ou fazendo algum tipo de segurança ali no camelódromo. E pedi, falei diretamente com ele, para me autorizar a entrar, para eu ir até nessa obra desse cliente. E ele me autorizou normal, até então não entendi que era um assalto, e acredito que naquele momento que eu cheguei, as pessoas ainda estavam um pouco confusas, não sabiam o que era um assalto. E daí eu fui andando em direção à obra. Daí eu entrei num corredor e daí veio uma pessoa correndo muito rápido na minha direção, que trabalhava em uma das lojas lá, e falou, um assalto, corre, corre daqui. E a gente correu, mas a gente correu em direção onde estavam os bandidos. Daí, nesse momento que a gente voltou, eles já estavam todos com armas postas, apontando para a gente, e pediu para a gente deitar. Num momento de distração dos assaltantes, o comerciante conseguiu enviar mensagens para amigos, que avisaram a polícia sobre o assalto. Um outro funcionário de uma das lojas lá do camelô, ele falou para, se a gente não podia subir no piso superior, para ficar lá dentro das lojas, protegido lá, e os bandidos deixaram, a gente subiu, todo mundo correndo. E cada um foi entrando dentro de uma loja, né? Eu entrei numa loja com mais duas pessoas, duas meninas, e a gente ficou lá. E no momento que a gente estava lá dentro, que eu consegui me comunicar, via WhatsApp, mandando mensagem para grupo. Armado, criminoso, que ficou na entrada o tempo todo, acompanhando o que acontecia na rua, espera alguns dos comparsas saírem e vai logo atrás. Os bandidos entram rapidamente no carro usado no crime, e saem disparada. Mas, antes disso, já no meio da rua, esperam a entrada dos demais ladrões no veículo. Os ladrões descem com o carro sentido Vila Portuguesa, mas no meio do caminho, acabam sendo cercados por viaturas do choque, que em patrulhamento pela região, conseguem fazer o acompanhamento do veículo e impedir a continuidade da fuga. Apesar de estarem fortemente armados, os criminosos, nesse caso, evitam o confronto com os policiais. Logo depois do primeiro aviso, eles saem do veículo e se entregam, deitando no chão. Se evadiram num Nissan Marte de Corpo Prato e desceram a rua Mato Grosso, sentido Vila Portuguesa. De imediato, os policiais da companhia de choque, que estavam num patrulhamento próximo, receberam essas informações e foram atrás desses elementos. E próximo à rua São Salvador, a equipe policial militar do companhia de choque que deu voz de abordagem através de celulares luminosos e sirene desses indivíduos, os quais desembarcaram no veículo e se renderam imediatamente, acatando a voz de abordagem policial e sendo algemados, sendo localizados consigo dois revólveres de calibre .38 municiados, uma pistola, um simulacro de pistola, munições de calibre .12, as camisetas que eles estavam sendo utilizando de policiais civis, camisetas essas que são falsas, esses papéis de mandado de busca e apreensão que eram falsos também. Foram presos Tafarel Cleiton Menezes, de 25 anos, Cleiton Coutinho da Silva, de 27, Guilherme Aparecido de Lima Camargo, de 25, e Tiago Almeida Costa, de 24 anos. Todos eles, segundo a polícia, já tinham passagens justamente por furtos e assaltos à mão armada. Guilherme, inclusive, possuía um mandado de prisão em aberto por roubo. Já Tiago usava uma tornozeleira eletrônica por crime cometido há cerca de dois anos. O carro, usado pela quadrilha, ainda segundo a PM, também era produto de um furto registrado na Zona Oeste de Londrina há algumas semanas e estava com as placas clonadas. Foi verificado que o veículo era clonado. Esse veículo é produto de um furto qualificado que teve uma residência ali na Zona Oeste, um dos elementos ali limparam uma residência, arrancaram todos os pertences ali de dentro da casa e que, a princípio, são esses mesmos elementos pelas imagens. A gente tem que confirmar essas informações, mas levaram as pertences das pessoas ali, de uma família ali dentro de uma residência e agora estão aqui aguardando a apreciação do delegado da Polícia Civil. A polícia também aprendeu com os criminosos dois revólveres calibre .38 municiados e o simulacro de uma pistola. Além de diversas munições calibre .12, as roupas falsas da Polícia Civil, cintas plásticas que seriam usadas para prender as vítimas e também diversos sacos que receberiam os produtos roubados. Os quatro criminosos foram encaminhados para a central de flagrantes da Polícia Civil. Aplausos Aplausos Obrigado.